Na sexta-feira, diretoria e jogador chegaram a um acordo para o peruano não vestir mais a camisa alvinegra. 130 jogos com esta camisa, 54 gols, agora é só história. O procurador de Guerreiro pediu a rescisão definitiva de contrato do jogador com o clube. A partir de hoje, dessa data, o nosso atleta, o Paulo Guerreiro, não faz parte mais do nosso elenco, está liberado. Não adiantava colocar um atleta em campo com a cabeça em outro lugar. O último gol foi contra o Danúbio na goleada por 4 a 0. Mas o Corinthians não pode se comprometer com um valor que não vai ter como pagar. Domingo, primeiro dia para reaprender a viver sem o camisa 9.